Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Devil Novaes acabou respondendo Rafinha Big Love e o compositor também fala sobre a música você vai entender este caso nesse instante mas onde é o assunto? Eu gostaria de vibrar você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal rapaziada, tem gente que está assistindo os vídeos aí e não está deixando o like então deixe o like aí, porque o seu like ele é super importante Pois é rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de uma treta entre Rafinha Big Love e Devil Novaes esse caso repercutiu nas redes sociais Devil Novaes entrou em contato comigo e me mandou alguns prints comprovando que ele sim tinha autorização para gravar essa música alguns tempos atrás e eu vou te mostrar nesse instante mas antes eu vou refrescar a sua mente para você que não sabe o que está acontecendo Devil Novaes gravou a música Negócio, onde eu acho que o nome dessa música é Sócio e Rafinha Big Love agora está com a liberação dessa música também e ele acabou expondo uma certa situação entre ele e Devil Novaes onde nessas exposições ele falou que Devil Novaes mandou algum de seus fãs ir lá xingar ele e ele falou inúmeras coisas, acabou também expondo uma conversa entre ele e Devil lá no seu feed no Instagram, eu trouxe esse vídeo caso você não viu eu vou deixar o link aqui em cima e aí Devil Novaes vem desse caso, ele foi lá e me mandou mensagem mais com respeito por Devil Novaes é um cara que sempre é prestativo comigo, sempre que rola alguma treta sobre ele ele entra em contato comigo e fala não Emerson, está acontecendo isso e isso e isso e dessa vez não foi diferente, ele me mandou alguns prints mostrando que na época que ele gravou essa música ele tinha uma liberação, não sei se era liberação no papel ou se era uma liberação de boca mas o que importa é que ele foi lá e me mandou esses prints e eu resolvi também mostrar aqui pra vocês e o compositor da música também entrou em contato comigo e me mandou um vídeo explicando tudo então eu vou mostrar aqui pra vocês esse print aqui que Devil Novaes me mandou falando aqui e vocês também podem prestar bastante atenção nesse print aqui, vocês podem pausar e prestar atenção aqui nesse print também que um dos compositores falou lá com Devil Novaes e aí o compositor da música também foi lá e entrou em contato comigo e falou toda a situação vamos ver o vídeo dele Oi pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui pra dar um toque pra vocês sobre essa polêmica que está rolando da música Negócio que também é conhecida como Sócio, que foi gravada pelo Devil Novaes pela primeira vez depois foi gravada pelo Devil Novaes de Unha Pintada e agora ela está sendo lançada pelo Rafinha Big Love vou explicar pra vocês, essa música é minha do Rony Amorim, Marcelo Neves e Henrique Marques nós somos um grupo de compositores, nós temos muitas músicas gravadas com alguns artistas eu tenho uma peça publicitária gravada, uma música gravada pela Simone Simária pra Telecena, nós temos músicas gravadas pela Adriana Ribeiro que é do samba, da Adriana, da Adriana é a rapaziada que todo mundo conhece essa música foi feita aqui mesmo no estúdio, aqui onde eu estou agora trabalhando aqui na correria, e nesse estúdio foi aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo que nós apresentamos essa música pro Devinho Devinho é um grande sucesso no Brasil inteiro veio aqui fazer uma participação, um feat, né com o Tiaguinho do Arrocha, um grande cantor também e apresentei a música pro Devinho, o Devinho falou vou gravar, gostei da música, ele levou a música, passamos a música pra ele direitinho o áudio, né, ele levou a música e gravou a música foi feita e o nome dessa música é Negócio, né aí ele gravou e colocou como sócio tudo bem, a música pode ter dois nomes mas não conversou com a gente sobre isso, né uma coisa que a gente fica um pouquinho triste, né chateado por ele não ter falado mas tudo bem, tudo bem, gravou a música, fez o trabalho dele com a música nós não fomos chamados pra receber nada não teve nenhum lance financeiro, a música rodou depois foi gravada com unha pintada e o compositor, infelizmente no Brasil é muito desprezado a gente faz a obra porque a gente precisa a gente gosta de música, a gente gosta de escrever, de criar as músicas mas a gente precisa também de um respaldo financeiro e essa música tocou, subiu nas plataformas digitais, Spotify teve várias visualizações em Youtube, todo mundo postou a música e nós não fomos convidados a participar desse sucesso, entendeu a música ficou aqui, Rafinha Big Love veio aqui nós fizemos já três ou quatro CDs do Rafinha aqui e essa música, ele falou nossa, sócio, você é o compositor da sócia? sim, eu quero essa música eu quero, só que eu quero exclusividade então o que acontece? quando você não tem contrato com ninguém você vende a exclusividade da música então nós fizemos um contrato com a MS Produções que é do Murilo e que é parceiro da gente aqui o Murilo faz gravações aqui o Rafinha já tá no quarto CD que ele grava aqui com a gente videoclipe com ele e o Bildo Pizeiro eu fiz participação com o Vitor Fernandes eu também fiz então o que acontece? quando você assina a exclusividade a música é do artista entendeu? esse é o lance não tenho nada contra ninguém sou fã do Devinho, sou fã do Unha Pintada e sou fã do Rafinha Big Love uma das melhores vozes do Arrocha que eu já tive a oportunidade de ver de perto conheço o Edson, da dupla Edson e Hudson, por exemplo que é um cantor que canta demais mas Rafinha me impressionou ele é muito bom então a música Negócio tá na mão do Rafinha ele assinou, pagou os direitos e tem todo o direito de dizer bater no peito que a música é dele essa é a situação tá bom? desejo um abraço a todos vocês aí Emerson, obrigado por você ter me contatado pra gente poder explicar poder deixar bem claro isso aí pras pessoas tá bom? um grande abraço a vocês Adriano Neves aqui valeu, tchau, tchau pois é rapaziada como vocês viram aí o compositor falando tudo o que foi que aconteceu entre ele e Devinho Novaes que lá atrás ele já tinha mandado Devinho Novaes gravar música e Devinho Novaes gravou eu acho que o único erro que aconteceu aí não só com Devinho Novaes mas com todos os artistas que estavam nesse tipo de treta nesse momento é quando a música chegar não comprar a exclusividade esse é um grande erro que vem acontecendo constantemente aconteceu com com Japinha do Conde aconteceu com vários cantores praticamente toda semana eu tô trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal porque tá virando algo constantemente e querendo ou não tá virando algo muito chato mesmo dentro de todos os gêneros que eu falo aqui no canal eu acho que como eu falei anteriormente faltou aí eu acho que Devinho Novaes apostar mais na música e ter comprado a exclusividade agora olhando por cima olhando por cima aí falando de fã falando de fã para fã eu acho que essa música eu acho que Devinho Novaes não teve querendo ou não nada a ver com essa música eu acho que querendo ou não rolou sim aquele tipo de liberação ali entre eles os prints que Devinho Novaes aí mandou comprovam que os que os compositores lá atrás estavam cientes dessa gravação dessa música agora eu acho que de agora em diante na hora que Rafinha comprou a música cabe Devinho Novaes se policiar e não gravar mais a música ou se chegar o caso de Rafinha entrar com alguma coisa pedindo para ele retirar a música ele ir lá e retirar as músicas da plataforma digital porque querendo ou não gente esse tipo de treta aí só faz acabar mais com o nosso gênero cara e assim treta não é muito bom porque querendo ou não os dois cantores acabam se prejudicando de tal maneira que os fãs começam a ficar com o pé atrás eu acho que eles dois deveriam sentar e quem sabe lá os dois e lá gravar essa música junto um belo de um feat e assim iria ajudar os dois mas enfim deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo se você gostou é só deixar o seu like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação estamos juntos eu te espero no próximo é nóis